E como conectar os seus Joy-Cons com todo o Nintendo Switch ao seu Android. E esses aqui são JC Pad ou os Joy-Cons lá do Aliexpress, mas vende também lá na Shopee. Os links referentes a esse produto vão ficar aí na descrição. E aqui do seu invólucro, né? Temos aqui os garotos, os Joy-Cons. Cara, parece muito com os originais. Mas calma, que o processo é o mesmo de você estar conectando esses Joy-Cons aqui como nos originais. Liga o Bluetooth do seu aparelho. Depois de um por um, você vai estar apertando aqui, segurando o botão. Ele vai ficar buscando o seu telefone. Já temos aqui o Joy-L. Já se conectou. Depois de conectar um, você conecta o outro. Não adianta tentar conectar os dois ao mesmo tempo. Tem que ser um, depois o outro. Agora, é só apertar aqui. Vai ficar os dois pareados. Agora, é só você encontrar um jogo que tenha suporte ao Gamepad e desfrutar tudo que os seus Joy-Cons podem te oferecer. Eu coloquei um joguinho besta aqui, só para a gente estar testando os controles. Está aqui, está funcionando. Então sim, dá para a gente jogar. Está funcionando perfeitamente. A gente testou com o jogo que já vem nativamente com o suporte ao Gamepad. É, conectou e jogou. Agora, a gente vai testar aqui em um emulador. Seja esse ou qualquer emulador que você quiser, você vai até as configurações de Joystick, Gamepad, controle virtual. E você vai estar fazendo um sincronismo entre o controle e a emulação. Tipo aqui, de esquerda, eu boto para a esquerda. Direita, eu boto para a direita. Para cima, coloco para cima. Para baixo, coloco para baixo. E isso em todos os botões referente à minha emulação. E aqui, já está pegando. Tudo funcionando aqui. Jogando perfeitamente, cara. Bom demais. Se você quer jogar com eles no seu iOS, jogar no seu iPhone, iPad, Mac, tem vídeo aqui no canal. Se você quer jogar com eles também, numa Smart TV, tem vídeo aqui no canal. E todos os vídeos referentes a esse bichinho aqui, eu vou estar deixando na descrição. E essa galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau. 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 Tchau.